Música Vai embora Vai embora Diz na palestra Da minha vida Não quero te ver nunca mais Por favor, me deixe mais Não quero ter uma recaída Não quero te ver nunca mais Por favor, me deixe mais Não quero ter uma recaída Quando você me deixar Sem paz, amor e amor Sempre apaprando na minha vida Você é uma tentação Tenho medo que o meu coração Não desista De nenhuma recaída Você é uma tentação Tenho medo que o meu coração Não desista Não desista Vai embora Vai embora Vai embora Desapareça Da minha vida Não quero te ver nunca mais Por favor, me deixe mais Por favor, me deixe mais Não quero ter uma recaída Não desista Não desista Não desista E tem uma recaída Não desista Não desista E tem uma recaída Vai embora Vai embora Vai embora Vai embora Desapareça Da minha vida Não desista Não desista Se o meu coração Não desista Não desista E tem uma recaída Oh, my God